Casa do Quiranga Então essa casa E aqui à direita A direita Havia uma usina Geradora de energia Nessa pica d'água que vocês vão ver E aqui Hoje não tem ninguém Mas o pessoal que faz a trilha Passa por aqui Nessa casa E agora a ponte Olha a ponte e o rio pra direita Essa é a última ponte do nosso percurso Então essa casa do Ipiranga Ela serviu de residência